Bom dia, turma! Essa é a segunda videoconferência da Disciplina de Psicologia da Aprendizagem e Educação Inclusiva, do curso de Psicopedagogia e Educação Especial, que será ministrada pela professora Ana Cecília Marques, ok? Lembrando sempre que nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Boa aula a todos! Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem, Samir? Bom dia! Tudo bem, Dani? Tudo bem, Glaucia? Quem está aqui? Bom dia! Isabel, um, dois, três, quatro. Hoje temos quatro, na outra tínhamos nove, mas é assim mesmo, nem sempre vai dar para todos participar. Temos aí questões técnicas de tecnologia e tantas outras coisas. Mas é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido proveito na última aula, daquilo que nós conversamos, só fazendo uma retomada. Falamos sobre as teorias da psicologia da aprendizagem, o quanto o processo de aprendizagem é complexo, o quanto o processo de aprendizagem é contínuo, ele se dá nas interações. Então, nós temos que, todo professor, todo educador, tem que ter muito preparo para ensinar. Então, acho que o domínio, inicialmente, das teorias de aprendizagem é fundamental. É fundamental para que o aluno possa, o professor possa estabelecer vínculos, fazer uma boa aula, planejar, enfim. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando da educação inclusiva, que eu acho que é um dos nossos grandes desafios no dia de hoje, sobre a educação inclusiva. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. Bem, eu vou passar inicialmente para vocês aqui uma história que talvez muitos de vocês já conheçam, conheçam, ela foi elaborada por uma mãe, esse vídeo foi feito por uma mãe de um aluno especial, Emily Perkinsney, em 1987. Então, é muito interessante, é um vídeo já muito conhecido, mas eu quero iniciar com ele para a gente fazer algumas reflexões, ok? Vocês estão visualizando? Sim, sim. Alguém conhece esse vídeo? Bem-vindo à Holanda. Vocês já viram? Eu não. Eu não. Não? Eu não. Não. Ok. 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 Eu não. Obrigado. 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 Ok? O que vocês me dizem desse vídeo? Quero ouvir um pouquinho vocês O que vocês captaram Algum momento dele Alguma palavra, alguma interpretação Podem falar, à vontade Não existe o certo e o errado Existe uma contribuição aqui É a questão da gestação Que a mãe cria uma expectativa E quando se depara com um diferente Tem que replanejar tudo novamente Porque estava tudo naquele desejo Porque acho que vai ser Acredito que seja assim Pelo menos quando eu estava grávida A gente não pensava nessa questão Se ia ser especial ou não E aí eu fico imaginando Uma mãe se deparar com diferente assim Depois de nove meses O susto que é Muito bem A Glaucia que falou Isso, isso Isso, legal Glaucia Muito bom Quem mais gostaria de contribuir? Eu, professora Diga, Adriane A frase que eu achei significante aí É que essa perda De, tipo, a mudança do sonho Ela é significativa Os pais, eles vão sentir isso Nada vai mudar isso Da vida deles Mas a questão é seguir em frente Já que eles estão na Holanda Então aproveitar as coisas Que as possibilidades Que eles não teriam com Se eles tivessem ido para a Itália Por exemplo Com a criança Que não tem nenhuma necessidade especial É uma coisa E com a criança que tem alguma necessidade especial São outras vivências Outras histórias Coisas que Eles só vão poder Conhecer Experimentar Se eles se abrirem Para essa Para essa nova vida Isso Muito bem Muito bem Mais alguém quer contribuir? Samir, Daniela, Júcia Algum momento que chamou a atenção? Alguma frase? Alguma palavra? Ou alguma interpretação? Ok, então Vamos lá Bem, acho que a Glaucia E a Ariadne Trouxeram exatamente A compreensão Quando alguém está grávida Uma mãe Uma mulher está grávida Tudo que se deseja É a saúde Que venha perfeito Na verdade Então Você ouve muito isso E você começa a fazer Um planejamento Você começa a se preparar Então você faz É um chá Tudo que você olha As lojas De bebê Você já imagina Aquela roupinha No neném Você já imagina Você vai em lugares Você só olha Para crianças E vê Crianças brincando E já imagina Você com seu filho lá Brincando também Passando por aquilo E aí já imagina O aniversário De primeiro ano Você já imagina Na faculdade Na escola Enfim Você já Já idealiza Na verdade Você cria na sua cabeça Um ideal De filho E o nosso ideal Gente É sempre para a perfeição O nosso ideal É sempre Para aquilo que Nós Vemos No nosso entorno Como O que é comum O que é padrão Então Essa é a questão Porque Quando essa criança Nasce E E essa Pessoa Essa mãe Essa família Se depara Com uma situação Diferente Ou seja Como a metáfora Utilizada No vídeo Que você planejou Uma viagem Para a Itália E chegou na Holanda Mas não foi para cá Que eu planejei E vi Você não conhece A Holanda Você não estudou A Holanda Geralmente Quando você Planeja Uma viagem Você planeja Já Com vistas Do que você Você pesquisa Eu vou Para Fortaleza Lá tem praia Você já adequa Toda A tua Vestimenta Já faz uma programação De manhã Eu vou na praia De tarde O que tem lá Eu vou no mercado Vou isso Vou fazer aquilo Vou fazer compras Vou fazer passeios Ver os lugares Turísticos Para passear Então é assim O filho é a mesma coisa Você faz todo Um planejamento Quem tem filho aqui Eu acho que Tem alguém aqui Que tem filho Isabel tem filho Jússi Samir Daniela Glaucia Não Eu não tenho filhos ainda 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 Muito bem Mais programa Não é Isabel E certamente Até imagina Como seja Através dos teus alunos E etc E tal Então A ideia é essa Quando mostra no vídeo É isso É que você faz Um planejamento E aí você chega Num outro lugar E você tem que se abrir Porque aquele sonho E aí gente Você tem que viver Um luto Tá E é muito difícil Para os pais Viverem esse luto Porque aquela criança Ideal Que foi imaginada Ela não existe Existe uma outra criança Que é diferente Que você vai Vai ter que aprender A lidar Com uma realidade Também da qual Você não conhece Que você não planejou Então aí está Todo o desafio De lidar Com uma criança Diferente Daquela Convenção Padrão Vamos dizer assim Usar esse termo Convencional Normal Vamos dizer assim Agora vamos Passar isso Para uma sala De aula O professor Vocês aí Que fizeram Pedagogia Que estão aí À frente De sala de aula Quando você estava Na pedagogia Que foi estudar Aquelas teorias E foi para Para o estágio Você imaginava Uma sala de aula Com alunos perfeitos Com alunos maravilhosos Você imaginava As suas aulas Maravilhosas Já chegando E arrasando Dando show E de repente Você se depara Com uma realidade Que não é bem Aquela Que você imaginou Que você idealizou Você também Vai lidar Na sua sala De aula Com outro país Com uma outra Realidade Com uma realidade Muitas vezes Diferente Da que você Idealizou Então Aí está O desafio De sermos Professores E lidarmos Com as diferenças E aí a gente Entra Agora Vamos compartilhar Aqui E conversar Um pouquinho Sobre Essa Essa questão Que é A inclusão Deixa eu ver Estão visualizando Sim Ok Bem Então vamos A nossa abordagem De hoje É sobre Educação inclusiva O olhar Inclusivo E aí eu gostaria Que vocês A primeira Atividade É dizer Uma palavra Referente A inclusão Exclusão Cada um Exclusão Ok Sensibilizar Opa Qual Uma de cada vez Equidade Equidade Maravilha Equidade Exclusão Quem mais Sensibilizar Como Sensibilizar Eu não entendi Glaucia Sensibilizar Sensibilizar Ok Empatia Empatia Maravilha Nossa Estamos dizendo Palavras fortes Mais alguém Ok Então vamos lá Vamos trabalhar Em cima Olha que Interessante Vocês falarem Equidade Exclusão Sensibilizar E empatia Gente Vocês foram Assim No centro De tudo No centro De tudo Então vamos lá E a gente vai Trabalhando Essas palavras Que vocês Falaram Bem a primeira coisa Que está No direito Universal Na declaração Universal Dos direitos Humanos É que todo ser humano Nasce livre Em dignidade Direitos Eles são dotados De razão E consciência E devem agir Em relação Uns aos outros Com espírito De fraternidade E eu penso Que a palavra Sensibilidade Que foi utilizada Ela está muito Nesse espírito De fraternidade Somos todos Irmãos Somos iguais? Não Não somos iguais Mas nós temos Algo em comum Costumo dizer Que nós temos Algo em comum O que nós temos Em comum Enquanto seres humanos? Nós somos diferentes Não existe No planeta Terra Nos mais de Sete bilhões De habitantes Do planeta Um ser Um cérebro Que seja igual Ao outro Logo nós temos Algo em comum Nós temos Os mesmos direitos Mas nós somos Diferentes Então isso nos torna Comuns Não nos torna Iguais Nós temos Igualdade De direitos Mas nós Não somos Iguais Então esse é o Primeiro ponto Quando nós falamos Em inclusão E eu faço Questão de dar Essa ênfase Inicial A inclusão social Todos nós Temos que ser Incluídos Hoje Se fala em inclusão Como algo Sendo só relacionado A pessoa Com deficiência A escola Trata isso Mas na verdade A escola Ela tem que Tratar Todos Porque todos Têm Direito Direito a comer Direito a uma sala Comfortável Direito a se sentar A ter um lugar Para sentar Direito a ter um professor Então todos Têm os mesmos direitos Agora foi dita Uma palavra Que é muito importante Que é Equidade A lei Ela fala em Igualdade E fala em Equidade A BNCC Traz a mesma coisa Igualdade E equidade E o que que é Igualdade Igualdade É que nós todos Temos os mesmos Direitos Os mesmos direitos Mas Equidade Se refere A nós sermos Atendidos Nas nossas Individualidades Nas nossas Necessidades Então Essa é A diferença Entre Igualdade E equidade Igualdade Temos os mesmos Direitos Todos Indistintamente E a declaração Universal Dos direitos humanos Já diz isso Todo ser humano Nasce livre Em dignidade E direitos Então Só que na equidade Nós temos Que ser atendidos Nas nossas Especificidades Então O que que é Incluir O que que é Inclusão social Quem são as pessoas Que devem ser Incluídas Exclusão É um fato real Hoje Eu pergunto Quem são As pessoas Que devem ser Incluídas Pergunto de vocês Quem são Estão me ouvindo Sim Podem responder Tenho medo de errar Agora TDAH Autismo Autista As pessoas Com deficiência E Eu acho que TDAH Não Eu não lembro Na verdade É a Glaucia Que falou A Glaucia Eu sei Porque eu reconheço A voz Que eu já conheço A Glaucia Oi Que bom ter você Aqui Gente É o seguinte Eu já esperava Essa resposta De alguém Mais uma vez Está vendo Como o nosso Mindset O nosso Modelo mental É que inclusão Está relacionado Só com deficiência Quem são as pessoas Que devem ser Incluídas Todas Todos nós Devemos ser Incluídos Todos nós Imagina eu chegar No lugar Alguém gosta De ser rejeitado Aqui? Não 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 Quando você se sente Rejeitado no lugar Que você chega no lugar E alguém de repente Te olha De uma outra maneira Ou então te despreza Você se sente Incluído Ou excluído? Excluído Você se sente bem Ou se sente mal? Uau Pois é Exatamente Então a inclusão Essa é para todos Então é a primeira coisa Que nós temos que ter Em mente Quebrar Essa visão Que nós temos Que a inclusão Ela é só para as pessoas Com deficiência Ou com alguma situação especial Todos nós temos Direitos iguais Agora temos que atender A equidade A exclusão É um fato real Hoje? Sim Sempre foi Na nossa sociedade Hoje nós estamos Vivendo um momento De pandemia Onde nós tivemos Esse afastamento social Tivemos escolas Aí fechadas Por conta desse Afastamento E nós estamos E nós estamos Hoje comprovando Mais do que nunca Que nós temos Uma Diferença social No nosso país Muito grande Nem todos Têm acesso A internet Nem todos Têm acesso A tudo Por exemplo As aulas online Tem crianças Tem casas Que só tem um computador O pai tem que usar Para trabalhar A mãe tem que usar Para trabalhar E a criança Tem que assistir a aula E aí? Tem que dividir Um computador E a casa Que não tem Um espaço Um espaço Que seja favorável Para estudar Uma casa Pequena Ou um apartamento Menor Onde vivem Cinco Seis pessoas E ali Todos têm que Conviver E ali Todos têm que Equacionar Aquele tempo Para que cada um Seja atendido Vejam Como Não é uma coisa Simples de lidar Às vezes Quando a escola Está enfrentando Muitos desafios Mas a família Também está enfrentando Muitos desafios Incluir É isso É nós termos Essa visão E essa compreensão Essa Principalmente A compreensão E aí vem as palavras Que vocês utilizaram Muito importante Uma trouxe Sensibilidade A inclusão Ela vai exigir Uma dose Excessiva De sensibilidade Aliás Essa é uma palavra Que eu sempre uso Nas minhas formações Nós temos Professor Tem que ter Muita sensibilidade A outra questão É a questão Da equidade Você vai tratar Todos iguais? Não Você vai tratar Todos Muito bem Com afeto Com carinho Todos têm O direito De receber O seu afeto E o seu carinho Agora o tratamento Ele é individualizado Porque cada um Enquanto um funciona Tem essa tarefa Você dá um comando Tem essa tarefa Para fazer Aquele pega o caderninho Vai escrever O que é Professora Já terminei Tem aquele que Demora tirar da bolsa O caderno Tem aquele que Para e fica pensando Tem aquele que se dispersa Então aí entra a equidade Cada um ser atendido É quando você vai Atender cada um Na sua necessidade Você der um comando Uns entenderam logo O outro Você vai ter que explicar Novamente aquele comando Você vai ter que repetir Ele não entendeu Porque ele não Saltou a aula passada Aí você vai ter que Recombar algumas coisas Então essa é a questão Da equidade Aí vem a questão Da empatia E a empatia Não significa só Se você Você se colocar No lugar do outro Como é um conceito Simples Que se diz O que é empatia Se colocar no lugar Do outro Não é somente isso Mas é você tentar Sentir a dor Que o outro sente Quando você tenta Sentir a dor Que o outro sente Dizer E se isso fosse Comigo Como é que seria Então é você Tentar sentir Essa dor Não é fácil Gente Nós desenvolvermos Empatia pelo outro Não é fácil Porque é você Tentar sentir A dor Dessa mãe Você tem Um filho Normal Você tem Um filho Perfeito E você Olhar para aquela mãe E se o meu filho Tivesse a mesma coisa Será que eu teria A mesma ação E reação Que essa mãe tem Como é que seria Isso é empatia Não é simplesmente Você se colocar No lugar do outro E simplesmente dizer Ok Não É você tentar Sentir Refletir E se sensibilizar Com essa dor Que não é fácil Então todos nós Temos que ser incluídos Todos nós Temos os mesmos direitos Então como diz A declaração universal Dos direitos humanos Todas as pessoas Nascem livres E iguais São dotadas De razão e consciência E devem agir Em relação Umas às outras Com o espírito De fraternidade Então esse é o espírito Que nós devemos ter Com os nossos alunos Com as pessoas Ao nosso redor Com as pessoas Da nossa família Com os nossos amigos Principalmente Então esse é o primeiro passo É ter essa noção Tem uma frase Do Nelson Mandela Que eu gosto muito Que diz assim Ninguém nasce A odiar outra pessoa Pela cor da sua pele Origem ou religião Para odiar As pessoas precisam De aprender E se aprendem a odiar Podem ser ensinadas A amar Se vocês um dia Tiverem a possibilidade De ler a biografia Do Nelson Mandela Gente Tem um livro Autobiográfico Muito interessante É uma história De vida É uma história De humanidade Fora do comum Então Voltamos lá Nas teorias Da aprendizagem Todas as pessoas São capazes De aprender Cada um Dentro do seu ritmo Nós vimos Que nós temos Estilos de aprendizagem Mas todos nós Vemos dotados De uma capacidade De aprender O que nos diferencia Um dos outros É a condição De aprender Uns vão ter Uma condição Neurológica Favorável Outros não Vão ter ali Algumas limitações Uns vão ter Condições cognitivas Que podem estar Relacionadas Às neurológicas Ou não Que podem ser Impeditivas Que podem ter Limitações Nós vamos ter Limitações motoras Vamos ter Limitações Emocionais Psicológicas Então Todos nós Temos capacidades Para aprender Mas nós vamos ter Condições diferenciadas Então Hoje Nós estamos Nessa pandemia Passando por Condições Diferenciadas Cada um Está numa Condição Na sua casa Há aqueles Que todo dia Têm comida Na mesa Em todas As refeições Há aqueles Que estão Ali Regrando a comida Porque não Têm comida Suficiente Tem uns Que estão Com fartura E outros Estão Sem fartura Há crianças Que têm Dois Três Computadores Há crianças Que têm Sala de Estudo Em casa Há crianças Que têm Pais Em condições De ensiná-los E de acompanhá-los E há crianças Que têm Pais E mães Ou quem quer Que seja Que cuida Que seja Responsável Por ela Analfabetas Em casa Que não Conseguem Acompanhar O ritmo Da aprendizagem Daquela Criança Não sequer Ouviram Falar Sobre aquele Assunto Que a professora Passou Uma atividade Por mais Simples Que seja Por mais Simples Que nós Consideramos Que seja Que às Vezes Eu já ouvi De alguns Professores Se espantando Se admirando Poxa Mas como o pai Não sabe ensinar Isso para uma Criança Gente Os pais Não são Pedagogos Os pais Às vezes Não tem O grau De instrução Que nós Achamos Que eles Têm Então Nós temos Que ter Isso Muito Claro Então Capacidade E condição É coisa Diferenciada E no processo De educação Inclusiva Ter essa noção Isso é muito Importante Ter a noção Na nossa sala De aula Quais as condições Que cada criança Tem para aprender Nós vamos Retornar As aulas Em breve Não sabemos Quando ainda Existe aí Um cronograma Que voltemos Em julho Ainda não Está certo Quais as condições Que essas crianças Vão voltar Olha só Agora independente Das pessoas Das crianças Com deficiência Ou sem deficiência Elas vão voltar Em condições Diferenciadas E nós vamos Ter que fazer Um diagnóstico Para ver A condição De cada uma Todas aprenderam Algo nessa pandemia De forma Diferenciada E nós vamos Ter que analisar Diagnosticar Fazer um levantamento E ver as condições De cada uma E vamos ter Que ter planos De ações Diferenciadas Para cada grupo De alunos Nas nossas salas De aula Essa já é Uma visão Que nós temos Que ter Tudo bem Até aqui Alguém quer Fazer alguma Colocação Ok então Vamos lá Então nós Temos aqui Que dentro Da inclusão O que é a inclusão Social É a garantia A todas as pessoas Dos benefícios Da vida Em sociedade Como acesso A saúde A educação A cultura A informação Ao emprego Ao trabalho Aos direitos civis E tudo mais Independentemente Da crença Da idade Da etnia Da classe social E das pessoas Com necessidade De especiais Então percebem O que é a inclusão Todos nós Temos que ser incluídos E a educação Inclusiva A educação É um aspecto Dentro da inclusão É isso que nós Temos que começar A olhar A educação É um Aspecto Uma vertente Dentro da inclusão Tá Então a inclusão Não é só Para as pessoas Com deficiência Todos são A inclusão Está relacionada Com direitos Que nós temos Enquanto ser humano A nossa A nossa Constituição Nos traz Que a educação Direito de todas E dever do Estado E da família Será promovida E incentivada Com a colaboração Da sociedade Visando ao pleno Desenvolvimento Da pessoa Seu preparo Para o exercício Da cidadania E sua qualificação Para o trabalho Esse artigo 205 Da constituição Ele foi transposto Para a nossa LDB E aí nós temos Lá no artigo Primeiro da nossa LDB Apenas com uma Diferença A educação Direito de todos Dever Da família E do Estado A nossa LDB Inverte isso aí A nossa LDB Coloca A família Na frente Coloca que é Dever da família Por quê? O primeiro núcleo De aprendizado De formação Da criança É a família A escola Passa a ser O segundo Núcleo De convivência Social E é onde A educação Ela é sistematizada Na educação Em casa Na família A educação Ela é Ela se dá De forma Informal Na escola Ela é formal Porque a escola Sistematiza Esse saber E aí nós temos aí A nossa LDB E temos aí A nossa Lei Brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Ou o estatuto Da pessoa Com deficiência É a lei 13.146 De 2015 Mas que ela Foi institucionalizada E tornou-se Obrigatória Em 2 de janeiro De 2016 Foi quando as escolas Tiveram um grande impacto Bem Agora eu não posso Mais negar a vaga Para nenhuma criança Todas têm que ser Incluídas E aí essa Lei Ela no seu artigo Primeiro Ela coloca aqui É destinada A assegurar E a promover Em condições De igualdade O exercício Dos direitos E das liberdades Fundamentais Por pessoa Com deficiência Visando a sua Inclusão Social E o direito A cidadania Então vejam só Nós temos aí Gente Se vocês não tiveram Acesso ainda Façam a leitura Da parte Que trata Da educação Porque a lei Da inclusão Ela vai sendo Tratada por títulos Do trabalho Do emprego Da cultura E tem lá O título Da educação Todo professor Todo profissional Da educação Tem que ler E tem que saber O que Que a lei Da inclusão Nos traz Ela é uma lei Da inclusão Da pessoa Com deficiência Então Esse Esse aspecto Da educação De como eu devo Tratar Começa por aí Eu tenho que ter Conhecimento Dessa lei Então esse é o primeiro passo Façam O artigo Segundo Dessa lei O que nos diz O que é considerado Uma pessoa Com deficiência É aquela que tem Um impedimento De longo prazo De natureza física Mental Intelectual Ou sensorial O qual Em interação Com uma Ou mais barreiras Pode obstruir Sua participação Plena e efetiva Na sociedade Em igualdade De condições Com as demais Pessoas Olha como a própria lei Ela já traz O termo Condições De igualdade É uma pessoa Que a partir do momento Que ela tem Um impeditivo Uma limitação De se relacionar E de interagir Com as outras pessoas Ou estar num ambiente Em grau de igualdade Pela sua condição Por uma limitação Essa lei Vem pra garantir isso Que ela tem Direitos iguais Tá? E entendo Direitos iguais Ela tem que ser Atendida Nas suas necessidades Nas suas especificidades Isso tem que ficar Claro Pra todos Então qual é o público Alvo da educação especial Já que nós estamos falando De educação inclusiva Nós temos uma política nacional De educação especial Então os alunos Considerados público-alvo Da educação especial São aqueles com deficiência Transtornos globais Do desenvolvimento E com altas habilidades E quando nós falamos Crianças com deficiência Aí nós temos Uma gama De De situações Então deficiência Crianças que têm Alguma limitação Do ponto de vista Do ponto de vista Neurológico Que tenha questões De ordem Interna Nós temos questões Estão ligadas Ligadas a problemas De aprendizagem E dificuldades De aprendizagem Que podem também Estar ligadas A fatores internos Como por exemplo A dislexia A descalculia A A disgrafia E temos E esses são Distúrbios Que nós chamamos Distúrbios e transtornos E temos também Os que nós chamamos De problemas E dificuldades Que estão relacionados A fatores externos Fatores emocionais Fatores ligados A metodologia Da escola Fatores psicológicos Problemas na família Problemas de relacionamento Com os amigos Até um certo bune Dentro da escola Pode causar Algum problema Então nós temos Que diferenciar isso Nós temos Os distúrbios Os transtornos Que estão nessa área Da educação especial E temos os problemas Que não estão Na área da educação especial Que aí nós colocamos Aí como problemas Emocionais Problemas de fatores Externos E não de fatores Internos Ok até aqui Se vocês quiserem Fazer alguma pergunta Podem interromper E entrar Abre o áudio E pode fazer a pergunta Alguma pergunta Até aqui Tudo bem Até aqui Ok Bem eu penso Que está tudo bem Vocês não estão Ok Então vamos lá Bem Nós temos aí As áreas Em relação A deficiência Nós podemos ter Alunos Pessoas com deficiência auditiva Física Intelectual Visual Transtornos globais Do desenvolvimento O transtorno do espectro autista O Té E as múltiplas deficiências Então nós temos aí Então nós temos aí gente Uma gama Dentro Dessas áreas Nós temos Situações De deficiências Muito específicas Que Não dá Para nós Explanarmos Sobre cada uma Delas Mas Que isso Fique como Uma pesquisa Para vocês E principalmente Se você lida Eu acredito Que todos aqui Que estão em sala de aula Lidem com situações De crianças Com situações Específicas Em condições Diferenciadas De aprendizagem Que vocês Possam pesquisar O professor Tem que ser um pesquisador Hoje Com essa questão Da inclusão Não dá mais Para você Parar e dizer assim Isso aqui é Para a área da psicologia Isso aqui é Para o psicopedagogo Isso aqui é Para o neuropsicopedagogo Não Hoje nós temos Que assumir isso Nós temos Que estudar Nós temos Que pesquisar Eu tenho um aluno Como muitas alunas Me procuram Professor eu tenho Um aluno autista O que Que eu faço Vai ler Vai estudar Nós temos Que estudar 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 É um estudo E outra Cada caso É um caso Você tem que pegar Mesmo Cada aluno Seu como um caso A ser estudado Como aqueles Que Ditos normais Neurotípicos Também tem que ser Pesquisados Eles também Apresentam Condições diferenciadas Porque eles tem Ritmos diferenciados De aprendizagem Então eles precisam Também de ações E de planos Específicos E vocês sabem disso Então é importante Que o professor Seja Então nós temos Para fim de aplicação Dessa lei A questão Da acessibilidade Da tecnologia Assistiva Então vocês veem Que hoje Em todos os lugares Nós temos Essa questão Da acessibilidade Então é obrigatório Por lei A escola Ter rampa Se não tem rampa Tem que ter Um elevador Exclusivo Tem que ter Toda uma sinalização Vocês veem Que em alguns lugares Tem toda a sinalização Para quem é cego Então a escola Ela tem que Adaptar Todos os seus Ambientes E o professor Tem que ter Conhecimento De tudo isso Por isso que o trabalho Gente Ele tem que ser Coletivo O trabalho hoje Esse pensamento De coletividade Ele é muito importante Nós temos que estudar juntos Nós temos que crescer juntos E aí vem a questão Da tecnologia assistiva Que ela é muito importante Eu vou só passar Que tem muita gente Quando eu falo Em tecnologia assistiva O que é tecnologia assistiva Vou passar rápido Para vocês saberem O que é uma tecnologia assistiva E que são as adaptações Que nós podemos fazer Então ele é um termo Utilizado Para nós definirmos Uma série de recursos E serviços Que proporcionam Às pessoas Com necessidades especiais O desenvolvimento Das suas habilidades funcionais Para que eles se tornem Independentes E para que eles tenham Recurso próprio Para desenvolver Essas atividades Então eles são Recursos Que eles vêm Auxiliar Equipamentos Aparelhos de escuta Assistida Como auxílios audiovisuais Tornem a vida Dessas pessoas Mais fáceis Então os serviços São considerados Aqueles que tem A função de auxiliar Diretamente Essas pessoas Com necessidades especiais Então vamos ver aqui Olha só Quando um professor Olha só Nós temos aí Lugares que são Adaptados Então toda a adaptação Que nós temos que fazer Para possibilitar E ampliar As habilidades funcionais De uma pessoa É uma tecnologia Assistiva Tá? Então vejam aí Até os jogos Por exemplo Os jogos Que nós fazemos Na nossa sala De aula Com os nossos alunos A comunicação visual É uma tecnologia Assistiva Para os nossos alunos Ele precisa Daquele recurso Daquilo Para ele Prosseguir no seu aprendizado Para reforçar Para que ele tenha Uma independência Então isso se torna Uma tecnologia Assistiva Não é só em termos De tecnologia No sentido assim De nós termos Um aparelho Mas se nós temos Um recurso audiovisual Nós temos cartazes Como vocês veem aí Uma comunicação Mais assertiva É uma tecnologia Assistiva Então vejam só As crianças Utilizando o tablet Utilizando o computador São recursos E aqueles que precisam De uma tecnologia Assistiva Mais específica De acordo Com a sua condição Então vejam aí Olha só Isso é tecnologia Assistiva Então o professor Na sala de aula Uma comunicação Alternativa Para o aluno É uma comunicação É uma tecnologia Assistiva Olha o braille Vejam aí Tudo isso É tecnologia Assistiva E aí a inclusão Social Gente Ela é um direito De todos E um dever Da sociedade Então eu penso Que nós temos Que ter essa noção Então nada mais Verdadeiro Do que afirmar Que todos somos Diferentes É o que eu falei Nós temos algo Em comum Nós somos Diferentes Nas nossas Condições A sociedade Ela cria Padrões De ser e de se comportar Então é muito comum Às vezes eu ver Um professor Dizer Esse aluno Não acompanha o ritmo Da turma Esse aluno Ele não é normal Gente O padrão de normalidade Hoje Dentro da neuropsicopedagogia E da neuropsicologia Eles são muito questionáveis O que é normal O que não é normal Na verdade Nós seguimos Padrões Padrões Convencionados Por estudos E por pesquisas Certo? Então as pessoas Que fogem A esses padrões Em geral Para mais Baixo Do que para cima Elas são discriminadas E muitas vezes Até ridicularizadas Então eu estabeleço Um padrão Eu tenho na minha sala de aula Meu padrão de normalidade É esse Todas as crianças De cinco anos Deveriam chegar De seis anos Deveriam chegar No primeiro ano Conhecendo todas as letras Conhecendo todo o alfabeto Conhecendo Já as junções Oi Ei Ia A criança que não chega Por que essa criança Não aprendeu? Essa criança não é normal Não, não é isso Aí mais uma vez Eu toco Na tecla Enfatizo A questão Da Condição De cada um Que o professor Tem que ser Ter esse olhar Então Como as aves As pessoas são diferentes Em seus voos Ou seja Todas as aves Voam Mas elas voam De maneiras Diferentes Então Todos nós Temos Condições De aprender Em Condições Diferentes Então Todos nós Temos capacidade Para aprender Em condições Únicas 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 Que são Próprias De cada um Nós somos seres Singulares Mas todos Têm Direito De aprender Assim como Todas as aves Têm o direito De voar Essa é uma metáfora Tem um livro Muito interessante Da Mantuan Vocês podem Pesquisar Na internet Tem o pdf Desse livro Que fala sobre Inclusão O que é Inclusão E a Mantuan Pesquisem textos Dela Pesquisem Artigos Ela é Uma referência No Brasil Sobre educação Inclusiva É uma referência Gente Ela é maravilhosa Então Leiam a Mantuan Então O que é que a Mantuan Nos traz De contribuição Ela nos diz Inclusão Não quer dizer Que somos Todos iguais Inclusão Celebra Assim Nossa diversidade E diferenças Com respeito E gratidão Inclusão Significa Todos juntos Dando apoio E suporte Uns aos outros De acordo Com as suas Especificidades Então A frase é Somos Todos iguais Na diferença Temos direitos iguais Mas somos Diferentes Nas nossas Condições Por isso Que as condições A serem oferecidas Elas têm que ser Diferenciadas Também Outro Que deveríamos Ler Sasaki Inclusão É o processo Pelo qual A sociedade Se adapta Para incluir Em seus sistemas Sociais Gerais Pessoas Com necessidades Especiais Participar De um processo Inclusivo É estar Predisposto A considerar E a respeitar As diferenças Individuais Então nós Enquanto educadores Olhar para aquele ser E dizer assim Cada ser É único Eu tenho que olhar Com respeito Com dignidade Todos nós Temos que respeitar Um ao outro Com dignidade A inclusão Ela acolhe Todas as pessoas Sem exceção Faltou um S Aqui Viu gente Sem exceção Acolhe a pessoa Com deficiência A pessoa com deficiência Mental A gestante A criança O idoso Os usuários Cadeira de roda As etnias As minorias Então é para acolher Todos Então incluir É estar com É interagir Com os outros Então eu tenho Que proporcionar Na minha sala De aula Que aquela criança Mesmo com as suas Limitações Ela interaja Com as outras Crianças De alguma forma Que aquela criança Que tem uma limitação Na minha sala De aula Que ela consiga Fazer um exercício Não no mesmo tempo Do outro Mas aquele exercício Ele tem que ser Adaptado Ao tempo dela E a condição Seja cognitiva Motora Psicológica Emocional Ou física Então nós temos Que propiciar isso Por isso Qual é o nosso Grande desafio Dentro da educação Inclusiva É proporcional O nosso aluno A nossa classe A nossa turma Atividades diferenciadas De acordo Com as condições Diferenciadas Dos nossos alunos Esse é o nosso Grande desafio Puxa Cecília Mas é um desafio Muito difícil É um desafio Muito difícil Gente Realmente Eu fazer um diagnóstico Da minha turma Estabelecer as condições Bem Esses aqui Estão em Tais condições Não em condições Menores Ou Maiores Não em condições Melhores Ou piores Não São condições Únicas Que cada um De nós tem Como nós aqui Enquanto pessoas Temos condições Diferenciadas De aprender Temos condições Diferenciadas De acesso A muitas coisas Então é isso Que nós temos Que entender Que a nossa Nós temos Muitas capacidades Mas as condições São diferenciadas Mas se eu tiver Quem me apoie Que se eu tiver Quem me ajude Eu posso melhorar Essa minha condição E eu posso avançar Então qual é o nosso papel? Melhorar Dar condições Para que aquela pessoa Possa se integrar Interagir Fazer parte Se sentir parte Porque o processo emocional Ele é muito importante Já pensou Uma criança Que você faça uma atividade Por exemplo Uma criança Que tem uma deficiência Intelectual Por exemplo Ou uma TDAH Que o tempo dela Para fazer uma atividade Seja menor Imagina o que é Você passar uma atividade Com cinco Comandos Para aquelas crianças Que tem uma condição Melhor Maior De fazer a atividade Para aquela outra Você diminui Essa atividade Você passa Dois comandos Apenas Imagina o que é A felicidade A alegria Para essa criança Que conseguiu Terminar aquela atividade Ao mesmo tempo Das outras Mesmo que ela não tenha Feito todas as atividades Imagina a alegria Agora Todos terminam Professora Eu já acabei Professora Eu já acabei Aí aquela outra criança Que nunca termina no tempo Porque ela não tem Essa condição De terminar no tempo Mas eu coloco O mesmo desafio Para ela É isso que os professores Têm que começar a pensar Porque eu coloco Todos Num plano De igualdade Esse plano De igualdade Não existe Eu atender Com a igualdade É eu atender A equidade É eu atender Com atividades Diferenciadas Atendendo As condições De cada um Eu sei que isso Não é uma coisa simples Falar aqui é fácil Não é uma coisa fácil Executar isso Mas é uma reflexão Que nós temos que fazer É algo que nós temos Que começar A exercitar Gente Para que essas crianças Avancem É esse o sentido E aí vem o que vocês colocaram Sensibilidade Empatia Acabar com a exclusão O Samir falou imediatamente Inclusão Exclusão Exatamente Quando a gente Quando a gente pensa Em inclusão Automaticamente A exclusão Está junto Porque ela é real Então nós temos Que acabar Nós temos Que dizimar Essa palavra E esse ato Da exclusão Porque todos Nós temos Direitos De sermos Incluídos Alguém quer falar? Eu quero falar Eu quero falar Professora Fala Diz 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 Eu faço um esforço Para manter Ele nessa escola Porque ele Se adaptou lá Ele gosta muito De lá Então eu faço Um sacrifício De manter ele lá E a minha briga Maior com os professores É justamente essa Que eles querem Colocar o mesmo Conteúdo Que eles usam Com os outros Alunos Normais Eles querem Colocar para o meu Filho Por exemplo Eles Fazem assim Pega esse texto E tira desse texto Dez perguntas Ele não consegue Fazer isso Sabe? Ele não consegue Teve uma Teve uma vez Que eu fui com o professor Professor Olha, eu sou mãe do Pedro Expliquei toda a situação Como eles Conversam entre eles Ele já E o Pedro estuda lá Há muito tempo Eu disse Professor O Pedro não consegue Fazer isso Quem faz sou eu Ele não está tendo Aprendizado nenhum Porque quem faz sou eu Sabe? Mas mesmo assim Eu acho que ainda Não entrou Na mente De alguns professores Que não pode ser O mesmo conteúdo Vai ser Trabalhoso Vai Não tem jeito Mas não pode ser O mesmo conteúdo Que ele passa Para um Que ele vai passar Para ele Pedem para ele Fazer resumo Pedem, sabe? Então assim Algumas coisas Que eu Que eu já Que eu já falei Tanto Que eu já Sabe? Já Bati Tanto Que às vezes Eu até Me canso Sabe? Eu prefiro Fazer do que Eu estou Dizendo Olha professor Porque Para mim Eu acho Que eles Pensam Assim É o que Eles falam A mãe Não sabe Do potencial Do filho Não Eu sei O potencial Dele Eu vivo Com ele Aí há anos Eu sei O que ele Pode O que ele Não pode Fazer Mas eles Não entendem Isso Aí é muito Difícil Essa Adaptação Eu não falo Nem a inclusão Eu nem falo Sobre isso Que eu acho Que eles até Tentam Incluir O aluno Mas eu acho Que eles pensam Que a inclusão É justamente Essa Colocar o aluno Com algum tipo De deficiência Para fazer A mesma Coisa Que o outro Aluno Vai fazer E é como A senhora Está falando Eles não conseguem O tempo Deles É outro Sabe Então Eu acho Que essa Forma Para alguns Professores Eu não digo Nem todos Tinha que ser Revista Sabe Eles tinham Que realmente Ir mais A fundo Do que Se chama Que inclusão Não é só Colocar o aluno Na mesma sala Com outros Alunos normais Não A inclusão Não é só Isso A inclusão É você Ter atividades Diferentes Para que Esse aluno Como a senhora Falou Se sinta Igual ao outro Terminou no mesmo Tempo Eu consegui Terminar no mesmo Tempo O aluno Fez isso Eu também Vou conseguir Mas Como é mais Complicado É mais Trabalhoso Tem alguns Professores Que não Fazem isso Que não Fazem isso E aí Para mim Eu que sou Mãe De uma criança Que tem deficiência Eu sinto isso Na minha pele Eu passo por isso Todos os dias Quer dizer Eu tenho que trabalhar Fora e quando Eu chego em casa Eu ainda tenho um monte De coisa para fazer Junto com ele E eu vou lhe ser Muito sincera Professora A maioria das vezes É eu que resolvo É eu que faço E ele Sabe Eu até coloco ele Para ler Meu filho Faça O que você conseguir Fazer Faça Quer dizer Mas tem coisas Que ele não Consegue fazer E aí Para ele não perder Ponto Porque se ele não Fizer Ele perde Ponto Eu vou e faço Eu não posso dizer Que eu não faço Eu faço Para ele não perder O ponto Entendeu Então Para mim Assim Eu vejo Que é muito Difícil É muito difícil Isso Disselene Acho que você Traz assim Coisas bem Interessantes Na tua fala Importantes Para nós Reclativos Primeiro Você colocou Assim Alguns professores Não entenderam Isso E eu vou Reformular Essa tua frase A maioria Não entenderam A maioria Não são Alguns Lamentavelmente Não é uma coisa Fácil E eles não Entenderam Por que é fácil Eles não Entenderam Porque eles Ainda estão Vivendo o drama Daquela mãe Eu não sei Se você Assistiu O início Que eu passei Bem-vindo A Holanda Eu passei Um vídeo No início Não Um vídeo Professora Eu passei Um vídeo No início Depois você Assiste Tá E nesse vídeo É exatamente Isso Esses professores Ainda estão Lá na Itália Mas só Mas só que eles Chegaram Na Holanda Entendeu Essa viagem Quer dizer É aquela coisa De eu Estudei Fiz a minha Graduação Seja ela Na pedagogia Ou numa Área específica Geografia História Vou ser professor E o meu ideal De sala de aula É aquela sala de aula Em que eu vou Encontrar todos os Alunos Entre aspas Normais É aquela sala de aula Que eu vou entrar E todos vão ser Maravilhosos Todos vão fazer Todas as atividades No tempo De acordo Com o que eu Planejei Isso não é culpa Dos professores Dizze Lene Isso Lamentavelmente É uma culpa Do nosso sistema Ainda Nós já avançamos Bastante Eu não vou dizer Que nós não temos Iniciativas Que os professores Já estão em outro Momento Tudo é muito Gradativo Você sabe que Educação No nosso país Não é prioridade Lamentavelmente Em condições normais Já não é Imagina Em condições excepcionais Não é Você vê que Todas as minorias Tem que lutar E tem que ter Tem uma lei específica Para o idoso Tem uma lei específica Para a deficiência Tem uma lei específica Para o aposentado Tem uma lei específica Quer dizer Para a mulher Quer dizer Tem uma lei específica Para tudo No nosso país Se nós usassem Simplesmente A lei Dos direitos humanos Que todos nós Temos direitos Iguais Em dignidade Como ser humano Nós só precisaríamos Dessa Deu pra entender? Olá professora Não é Desculpe Desculpe Estar ali Interrompendo Pode falar Como a senhora disse É questão do próprio sistema Não é questão Exclusivamente Da própria Da academia No caso Da universidade Isso vem Desde da base Ou seja Existe uma padronização Do ensino Onde todos Entre aspas São considerados Normais E justamente Aquilo que a Silene falou A partir do momento Que o professor Passa por todo Um treinamento Ele passa Uma padronização Para todos Uma formação geral A partir do momento Que chega Naquela especificidade Naquela deficiência Naquela condição Específica De aprendizagem O professor Tem aquele chave De realidade Aí ele pensa Ah, o que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar? Alguns professores Que é o que a grande maioria Eles consideram como um todo E tratam todo mundo igual E não Simplesmente Não se esforça Em querer aprender Algo mais Ou justamente Porque foi o que foi comentado Ele não quer se dar o trabalho Ele não quer fazer Ou seja Para ele é mais fácil Tratar todo mundo como igual Do que Ter mais trabalho Do que É ajudar Um determinado aluno Com uma deficiência Ou outra Seria isso Exatamente É isso, Samir Exatamente Dá trabalho, gente Odisse Lene Eu imagino o trabalho Que você tenha Com seu filho Você tem esse trabalho Com seu filho É um trabalho redobrado Ele demora um pouco mais Para entender as coisas Você tem que utilizar De outros recursos Até nas atividades De vida diária dele Certamente Com certeza É verdade Então assim É muito mais Você tem que ter Muito mais Recursos A mão Para que ele possa Compreender Determinadas coisas Você tem que estar Acompanhando Constantemente Determinadas atividades Que ele ainda não adquiriu Independência Autonomia Não é verdade Com certeza Exato Então na sala de aula É a mesma coisa Isso é muito Trabalhoso, gente Isso é muito Trabalhoso Ainda mais Por isso que eu digo Aí vem a questão Do sistema Nós temos Salas de aula Com 20 30 30 40 Alunos Na sala de aula Então não é fácil Lidar com essa Diversidade Imagina o que é Ter uma pré-escola Eu já coloco Aí 20 Gente 20 Já é um desafio Extremo Imagina 25 Imagina 30 Como nós temos Na nossa realidade Ou mais que isso Numa pré-escola Que nós vemos Isso na realidade Então é um desafio Extremo para o professor É muito cansativo É muito É extremamente Cansativo Sabe? Então essa é uma questão Então muito realmente E aí o Samir Falou uma coisa interessante Obrigada pela sua Contribuição Samir Não é culpa Da academia Porque vocês não viram Educação especial Vocês viram Com uma disciplina Em um semestre Ampassando muito rápido Então E mesmo que tivesse Mais aprofundamento Como nós temos Nas teorias de Etralizagem Didática Não existe a receita Não existe a fórmula Mesmo que você domine Mesmo que você seja Aquele que leia Cada criança É uma criança Você vai ter Você é um expert No autismo Mas você vai ter Que ver caso a caso Porque cada criança Reage de uma forma Única A determinados estímulos E outra coisa Que você falou De o Silene Em relação aos conteúdos Não deveria ser Trabalhado os mesmos Conteúdos Bem Vamos só fazer Uma Eu vou fazer Uma explicação Aqui para você Assim Poderia até Trabalhar os mesmos Conteúdos Desde que a criança Tenha conhecimento De base Para dar continuidade Aquele conteúdo O que tem que ser Diversificado E diferenciado São as atividades Tá? Então O conteúdo Ele deve ser Trabalhado sim Mas Em atividades Adaptadas À condição Daquela criança Entendeu? Agora claro Se aquele conteúdo Que está sendo Trabalhado Naquela série Naquela unidade Naquele capítulo Naquele momento Aquela criança Ela não tem ainda Conhecimento De base E não chegou A compreensão Daquele conteúdo Aí sim Nós devemos Voltar Retomar Conteúdos Anteriores Que servem De conhecimento De base Para que ela Dê continuidade Entendeu? Que é uma outra coisa Que o professor Tem que fazer É sempre um diagnóstico Da sua turma Para saber E levantar Quais os conhecimentos De base Que essa criança Tem Para que nós Possamos dar continuidade É a primeira Atividade Aliás É uma das primeiras Atividades Que nós vamos Ter que fazer Agora No retorno presencial Diagnóstico Eu vou ter que fazer Um diagnóstico Da minha turma Preparar isso Para Saber Quais os conhecimentos De base Que esse meu aluno Que eu possa dar Tem hoje Que eu possa dar continuidade Amanhã Inclusive Fazendo um parênteses Eu vou fazer até um Com as escolas Que eu atendo Eu vou fazer Um trabalho Com eles Falando sobre Essa questão Do retorno Esses protocolos Vou falar um pouquinho Dessa questão Dessa avaliação Diagnóstica Que tem que ser feita Porque vai ter que ser feita Então A questão do conteúdo Tem que ser trabalhada Assim O que precisa diversificar São as atividades Acho que você trouxe Coisas importantes Obrigada Pela contribuição De vocês Maravilhosa Fale dizendo Por exemplo Eu tenho Algumas coisas Eu leio muito Mas tem Algumas coisas Que eu tenho Algumas dificuldades Ainda Eu procuro Sempre estar Informada Sobre leis Porque Como é de Interesse meu Assim Por exemplo Matemática É uma coisa Que o meu O meu filho Está no sétimo ano Por exemplo Hoje ele estuda Equação A senhora Imagina A dificuldade Que eu tenho De ensinar Isso pra ele Sabe E assim Às vezes Eu fico me perguntando Eu paro E assim À noite Eu fico Olhando pra ele Que eu sinto Que ele quer fazer Mas ele não consegue Aí eu fico pensando Meu Deus Pra que Que equação Vai servir Na vida dele O que Que vai acrescentar Na vida dele Ele saber É uma equação Porque ele sabe Somar Ele sabe Diminuir Ele sabe Multiplicar Ele sabe Dividir Né Mas quando chega Nessas partes Mais complicadas Que equação Pra mim Sempre foi Uma matemática Pra mim Sempre foi Meu ponto fraco E pra mim Assim Eu já tenho Aí eu já fico Naquela Ele tem dificuldade Aí eu também Tenho um pouco De dificuldade E aí pra mim Como eu falei A minha sorte É que assim A professora dele De matemática É uma pessoa maravilhosa Me ajuda muito Ela já simplifica Muitas coisas Pra ele E Mas aí eu fico Me perguntando Por que Pra que Que ele precisa Aprender isso Será que não teria Uma Será que não Se poderia Aprofundar As As Ele somar Multiplicar Subtrair Será que não podia Ele se aprofundar Mais nisso Pra ele aprender Mais do que Ele aprender Uma equação Uma Sei lá Umas outras Coisas Sabe Eu fico Muito confusa Com isso Muito confusa Às vezes É Realmente Você tocou Num ponto Muito importante Essa questão Das Aprendizagens Essenciais Quando nós Falamos De inclusão E quando nós Falamos Nessa Adaptação Que a escola Tem que fazer A escola Na educação Inclusiva Ela tem que fazer Uma adaptação De currículo Esse aluno Ele tem que ter Um currículo Diferenciado Então Você tem que Trabalhar Nas aprendizagens Essenciais Sempre trabalhando Diagnosticando E fazendo aquela Avaliação Formativa E contínua Do progresso Desse aluno Dos conhecimentos Básicos Que ele tem Que ter Porque o mais Importante Essa criança Esse jovem Ele precisa Adquirir Independência E autonomia Na sua vida Tá Então Quanto mais Ele tiver Confiança E autoconfiança Pra desenvolver Determinadas Habilidades Mais importante É pra ele Do ponto de vista Emocional E mais Incluído Ele vai Se sentir E mais Reconhecido Respeitado Ele vai Se sentir Isso é Muito importante Então a escola Ela tem que ter Sim O que nós Chamamos De um currículo Adaptado Nós chamamos Isso também De A escola Ter um Plano Individual De desenvolvimento Então a escola A escola tem que ter Esse plano individual De desenvolvimento Dessa criança Então a inclusão A educação inclusiva Vai se dar Nesse ponto Então você toca Num ponto importante O meu filho Não tem ainda A condição Eu não vou te dizer Que talvez ele Não tenha condição De chegar A uma equação Simples Pra resolver Provavelmente ele terá Mas não agora Ele precisa Sedimentar ainda Alguns conhecimentos De base Pra que ele avance No seu processo Cognitivo e intelectual De solidez De conhecimentos Pra que ele vá avançando E isso dá De forma Se dá De forma Gradativa E cada pessoa Tem um ritmo Individualizado De consolidar Isso no seu Aprendizado Então o que você Disse Lene Precisa sentar Com a escola É justamente Sentar e colocar Isso muito claro Levar a lei Dizer Gente Eu preciso De um plano Individualizado Pro meu filho Eu preciso Que isso seja feito Isso está escrito Na lei Se você for Lá na lei Da inclusão Pega a área Da educação Isso está lá Posto Tá? Então a escola Precisa fazer Esse PDI Que nós chamamos De plano De desenvolvimento Individualizado Leia sobre isso Pesquise sobre isso Entendi PDI Se chama PDI Plano De desenvolvimento Individualizado Então A escola E você vai ter Que ajudar Essa escola Nisso Porque Isso tudo É muito novo Para a escola A lei diz Que a escola Ela tem que ter Um setor Para isso Qual é a escola Que tem Nenhuma Nenhuma Para não dizer Nenhuma Eu conheço Duas escolas Hoje Mas elas são Privadas São escolas De nível Social elevado Elas têm Elas têm Um setor Só para isso Ela tem Psicopedagogos Lá Trabalhando Só nisso Entendeu Mas isso Vai se expandir Aos poucos Nós já temos Leis Que estão Institucionalizando E regulamentando Psicopedagogos Obrigatoriamente Dentro das escolas Então Estudem Mesmo Vão se especializando Gente Conhecimento É poder Tá Então Se vocês Conseguirem Estudar Se especializar Ser especialista Vocês vão Progredir Tranquilamente Na vida profissional De vocês E muito Vocês vão ser Disputados a ouro No mercado Pensem nisso Mas precisa ter estudo Precisa ter especialização Você precisa ser bom Naquilo que você faz E todo professor E todo profissional Deveria ser muito bom Naquilo que faz Mas realmente São desafios Imensos Tá Eu não vou dizer Não vou colocar Culpa aqui no professor Dizendo que o professor É culpa dele Que ele não se interessa Como muitas pessoas Dizem O professor Desinteressado Ele é um desumano De jeito nenhum Gente A carga em cima Do professor Hoje É muito grande Quem trabalha Vocês que trabalham Em escola Vocês que trabalham Em equipes Sei de alguns aqui Que trabalham Na equipe pedagógica Da escola Vocês sabem Que vem uma coisa De cima Pronta E o professor Só tem que executar Ele não tem direito Nem de questionar E também existe Algo chamado Ministério Público Não é? Então assim É muito complexo Por isso que eu digo O sistema É complexo Mas se nós Conseguirmos fazer Dentro lá Da nossa Da nossa comunidade Algo diferente Sabe? É muito importante É muito importante isso Tá? Que vocês Conseguem fazer Algo diferenciado Porque Olha só Todos nós E eu frisei Isso em vermelho Todos nós Temos talentos Diferentes Mas todos nós Gostaríamos De ter Iguais oportunidades Para desenvolver Nossos talentos Né? Olha só Que interessante Nós gostaríamos De ter todos Esses talentos Né? Essa semana Eu fiz contato Vocês conhecem A Denise Teperini Com certeza Conhecem É uma referência Essa semana Eu tive contato Direto com ela Assisti a última live Dela Venho acompanhando Vocês sabem Eu sou consultora Educacional Trabalho com escolas E eu convidei A Denise Para fazer um momento Com gestores E professores Das nossas escolas Né? Nós ainda vamos Marcar Lá para outra semana E eu disse Para ela Denise O teu trabalho É diferenciado Eu estudo Sobre o autismo Eu falo Sobre a teoria Mas eu não vou Falar com tanta Propriedade Sobre autismo Como a Denise Vai falar Com a experiência Fantástica Que ela tem Não é verdade? De curso A criança Né? O jovem Que ela atende Que é o Nuno Né? Que ela está sempre Falando dele Então assim A propriedade Que ela tem Para falar Então eu vou Buscar parcerias Né? Eu trago Então a mesma coisa Professor Busque parcerias Né? Busque alguém Que sabe Busque fazer um curso Busque alguém Que possa te ajudar Que possa Sabe? Nós temos que buscar Hoje gente Essa rede colaborativa Hoje o sentido Mais do que nunca Nesse momento De pandemia Rede de colaboração Vamos trabalhar Com rede de colaboração Eu estou montando um trabalho Aí Que eu quero fazer Online Né? Tenho estudado Eu parei meus cursos Né? Quem sabe Eu tenho uma sala Que eu promovo cursos E eu quero agora Fazer É um trabalho Online Que a gente possa Esse trabalho Cada um em casa Com mais tranquilidade Né? Eu quero ter um momento Que a gente possa fazer Leituras de livros Né? Discutir um capítulo De um livro Um momento Uma live Um momento no Zoom Que a gente possa Fazer isso Trazer um tema Para a gente discutir Trazer pessoas Né? Então eu estou Nessa Nesse projeto Aí Né? Delineando esse projeto Porque nós precisamos disso De momentos como esse Ó Cada um possa ouvir Mas que possa falar Muito legal Sabe? Que possa contribuir Que possa Sabe? De uma forma ou de outra Né? Nós estamos aqui Temos que estar Nessa rede colaborativa Eu acho O pensamento hoje É coletivo Ele tem que ser coletivo Né? Eu estou Muito Né? Sempre fui voltada Para isso agora Mais do que nunca Gente, olha só 51% da população Do Brasil É negra A outra metade Tem o dobro De oportunidade Pensar nisso Olha a questão Da inclusão Aí também Nós estamos vivendo Um momento aí Né? E eu trouxe isso Exatamente por esse momento Que nós estamos vivendo Inclusive eu indico Para vocês Uma série do Netflix Madame Walker Quem não assistiu Assista Não sei se Alguém já assistiu Daqui Madame Walker Se vocês não assistiram É É Muito bom Isso É Muito bom Sabe? Nós temos ali Um exemplo De persistência Sabe? Um exemplo De determinação Incrível naquela mulher E ela está no Guinness A primeira mulher negra A ser milionária Nos Estados Unidos Então olha só E dá muitas lições Ali para a gente É uma série bem curta Viu gente? Não é aquela que você vai Maratonar não Porque eu não sou de série Porque leva muito tempo Não tenho muita essa paciência A inclusão acontece quando? Se aprende com as diferenças E não com as igualdades Porque assim A maioria nós tratamos como igual Nós tratamos como normal Mas o nosso verdadeiro aprendizado Ele vem Quando vem o desafio de nós aprendermos Com aquele que é diferente Quando nós respeitamos isso Eu imagino aproveitando Já que a Dilselene Nessa aula e na outra Colocou A situação que ela vive Com o filho Eu imagino Dilselene O tanto de aprendizado Que você já teve Na sua vida Em função Desse desafio De lidar com o seu filho Quantas coisas novas Você aprendeu Quer dizer Você chegou Ia para a Itália Não chegou na Itália Chegou na Holanda Como o vídeo mostra Mas mostrou também Que na Holanda Tem muitas coisas lindas Para aprender Tem muitos lugares bonitos Tanto quanto na Itália Mas são diferentes da Itália Então você com certeza Teve muito aprendizado E a cada dia Você aprende mais Porque tem que lidar Com algo diferente Não é verdade? E eu lhe pergunto É algo ruim na sua vida De silêncio? De jeito nenhum De jeito nenhum Exatamente isso Exatamente Já vêm outras pessoas Amigas que sabem Que eu tenho um filho autista Mas Dilselene Como é que tu faz Quando ele faz isso Quando ele fazia isso Quando ele fazia aquilo outro Então para mim Eu fico feliz Quando as pessoas me têm Como alguma referência Por ele ser como ele já é Hoje o Samir conhece ele Como ele é hoje Sabe? O menino Para mim Ele é meu filho Eu sou até suspeita em falar Mas é um menino educado Amoroso Sabe? Então eu Assim Aprendo muito Eu lembro de um De um episódio Vou falar rapidinho Porque eu sei que a gente está na aula Que eu fui na médica com ele E aí ela passou um remédio Onde ele ficou Ele começou a ter pesadelos Pesadelo, pesadelo Voltei novamente com ela Eu disse Doutora Esse remédio não fez bem para ele Como você sabe que foi o remédio? Eu disse Como eu sei? Eu sou mãe Eu passo 24 horas com ele Eu sei quando é E quando não é Aí ela não queria trocar não Eu disse A senhora vai trocar Eu não vou dar mais esse remédio para ele Aí ela trocou Então às vezes Isso me ensinou A eu me impor muito mais Sabe, professora? Que eu era muito tímida E tudo E assim Eu tive vários aprendizados Quando eu descobri Que ele tinha Para mim O mundo Ruiu, né? Para mim foi o primeiro mundo E hoje eu sou grata por isso Sabe? Que eu aprendo todos os dias com ele Legal É isso mesmo, né? Olha a sua sensibilidade Aquela palavra que veio Você tem a sensibilidade Você que acompanha Você tem essa sensibilidade Dizer não Isso aqui foi a única coisa Que entrou de diferente E causou uma alteração Então a mesma coisa Na sala de aula o professor E ter essa sensibilidade Com aquele aluno De perceber O que alterou aquele comportamento Aquela criança que vem diferente Algum dia Enfim, é isso, gente Nós vamos aprender muito Com as diferenças Então o mundo hoje Está nos mostrando isso Que nós temos que nos abrir Para o aprendizado Nós temos que promover ações Para essa inclusão social Então é convidar também A nossa equipe Sabe? Para ter uma conversa Para ver o que nós podemos nos apoiar Como é que faz um PDI Olha, eu tenho uma criança autista Vamos estudar um pouquinho o autismo As nossas reuniões Elas têm que ser também informativas Não só informativas Quem é coordenador pedagógico Levar alguma coisa Mas cobrar isso também De forma coletiva De forma suave Os professores também Olha, eu fiz isso aqui Deu certo Vamos experimentar na sua turma também Sabe? Socializar as ações Socializar aquilo que eu sei Com aquele que está tendo um desafio ali Que eu posso também mostrar para ele Que ele é capaz de desenvolver Acho que nós temos que promover essas ações Nós precisamos acreditar que a diversidade Ela é um valor Que ela contribui para a construção De uma sociedade mais justa Mais ética Mais democrática E mais inclusiva A nossa BNCC traz essa frase Esse aluno tem que ser protagonista Para que a nossa sociedade Seja mais democrática Para que ela seja mais justa E mais inclusiva E nós temos que acreditar nisso Nós precisamos também promover ações Para disseminar a cultura da inclusão Em nossa sociedade E nós temos que começar Por essas pequenas ações Do nosso dia a dia Sabe? De dar um sorriso para o outro De dar um bom dia De entrar na nossa escola No nosso ambiente de trabalho De cumprimentar todos Às vezes a gente vai passando A mulher está lá varrendo A gente não dá um bom dia Nem para o professor Que está trabalhando Que está mantendo aquele ambiente Tão agradável para nós estarmos Então nós temos que Sabe? São pequenas ações Do nosso dia a dia E que essa ação Ela vai ser um exemplo Para todos Vai ser um exemplo Para os demais A gentileza É a expressão Da sensibilidade Da afetividade humana De grande poder Na convivência Imaginem nós agora Que vamos Retornar, gente Dessa pandemia Ela não vai passar agora Mas nós estamos aí Com uma proposta de retorno Para nossas salas de aula Para nossa escola Qual é a primeira coisa Que nós vamos ter que fazer? Trabalhar o acolhimento Trabalhar as questões emocionais Que essas crianças vão trazer Imagina que essas crianças Viveram em condições Muito diferenciadas Nesse isolamento social De convívio com os amigos De convívio na escola Sabe-se lá como foi Esse convívio na família Que eles também não estavam acostumados A estar 24 horas Dentro dessa comunidade Dentro dessa família Como nós também Não estávamos acostumados E tivemos que fazer Passar por esse processo De adaptação Então essa sensibilidade Eu sempre coloco A Glaucia Acho que foi a Glaucia Que disse essa palavra E essa palavra Para mim Ela é fundamental Você sabe Sentir o outro E a partir do momento Que você sente o outro Você é sensível E você pratica a empatia Porque você sente Tenta sentir a dor do outro E com isso Você tem atitudes empáticas E o que é ter atitudes empáticas? É dar acolhimento É estender a sua mão É ser humano com o outro É tratar o outro com dignidade Com respeito Com solidariedade Com carinho Com afetividade Que é o mínimo Que nós Enquanto seres humanos Merecemos É o mínimo Que nós podemos fazer Então na nossa sala de aula A mesma coisa Sabe? Então nesse momento Você está trabalhando Online com os seus alunos Você está gravando vídeo Grava um vídeo Bem afetivo Leva uma rosa Para frente Grava um vídeo Com uma flor na mão Uma rosa na mão Sabe? E fala dessa flor Fala dessa sensibilidade Fala do perfume dela Pede para o teu aluno Se ele tem uma florzinha em casa Para ele pegar essa flor E sentir o perfume De alguma flor Traz um objeto Que seja Sabe? Que tenha sentido E faz uma metáfora Com esse objeto Entende? Não vamos nos preocupar Nós estamos muito preocupados Só com conteúdo Conteúdo e conteúdo Nós temos que começar A nos preocupar Um pouco mais Com essa questão afetiva Com essa questão emocional Das nossas crianças Porque gente A nossa inteligência emocional Ela vai afetar Diretamente O nosso processo De aprendizagem Se Nós não estamos bem Como é que eu vou aprender bem Se eu não estou bem? Porque a afetividade Passa pelo canal Da afetividade Da sensibilidade E principalmente Da emoção Então nós temos que reconhecer Que os sentimentos Todos eles estão aqui dentro A raiva está aqui dentro O medo está aqui dentro E eu tenho simplesmente Que aprender a lidar Com eles E trabalhar Essa inteligência emocional Então vamos Antes dessas crianças Voltarem Vamos começar A acelerar agora E vamos começar A trabalhar Essa questão Das emoções Como é que ele está Se sentindo Quais as alegrias Que ele teve Nesse momento Quais as tristezas Que teve Nesse momento Nós vamos ter que Falar sobre isso Nós vamos ter que Acolher esse aluno Nesse momento Nós vamos ter que lidar Com uma situação Muito diferente Na nossa sala de aula E na nossa escola Que é continuar Com esse distanciamento E esse está sendo O grande desafio Para a escola hoje Como é que eu vou lidar Com um distanciamento Se a escola É que propicia Essa interação Se todos os alunos Chegam na escola Eles querem se abraçar Eles andam de mandadas Ele faz o trenzinho Põe a mão No ombro do outro E eu não vou poder fazer isso Como é que eu vou lidar Com isso Por isso nós estamos Criando protocolos Dentro da escola Protocolos Procedimentais De como vai ser Esse convívio Dentro da escola Como é que vai ser O convívio Na sala de aula Nós vamos ter que Ter um revezamento Nós vamos ter que Ter horários diferenciados A escola vai ter Protocolos Desde a entrada Para aferir Se o aluno Está com febre Para passar o pujel Na mão Nós vamos ter que Tratar de uma higienização Então vejam Como nós estamos aí Num processo De inclusão Então assim Não é nem o recomeço Eu coloco que não é Recomeço É um novo começo Nós vamos começar novamente Com uma situação Diferente Nós vamos começar novamente E está sendo usado Tenho assistido muitas lives Vocês devem ter assistido também Webinars E estão falando O termo é O novo normal Nós vamos lidar Com uma situação Que é o novo normal Porque nada vai ser Como antes Mas gente Nada vai ser como antes Mas pode ser Melhor do que antes Nós temos que acreditar nisso Que nós podemos melhorar E fazer melhor do que nós fazíamos Não é porque vai ser diferente E não vai ser como antes Que pode ser ruim Não Pode ser até melhor Quais lições nós aprendemos Com esse momento De distanciamento Que nós passamos Que lições Nós tiramos lições daí E tiramos lições boas E lições ruins Qual é que eu vou querer Colocar em prática São as lições boas Então esse processo De inclusão Nós vamos passar Por um processo aí Que vai exigir Muito de nós Vai exigir Esse processo De inclusão E é um novo começo Não é um recomeço Nós vamos retomar Nós vamos retornar Mas vai ser muito diferente E nós temos que nos preparar Para esse diferente Então a inclusão Está relacionada a isso A gentileza É a expressão Da sensibilidade E da afetividade humana De grande poder Na convivência Vamos ter foco agora Nisso Uma vez que nós estamos Aí nos preparando Para esse novo recomeço A sensibilidade É um direito de todos E é responsabilidade De cada um Então cada um de nós É responsável Por esse ser humano Que precisa ser atendido Na sua especificidade Então para isso Nós vamos ter Leiam a apostila Estudem Busquem Mais informações Busquem vídeos Sabe? Reserva 15 minutos Do teu dia Para o teu aprendizado Reserva 15 minutos Do teu dia Para o teu estudo Reserva 15 minutos Para aprender um conceito Reserva 15 minutos Do teu dia Para ler Alguma coisa Que vai agregar valor A tua vida pessoal E tua vida profissional Porque a cada dia Você só vai melhorando Tem um psicólogo Que eu gosto muito Que eu trabalho com ele Que é o Leo Freiman Que ele diz Nós temos que buscar A cada dia Ser uma versão melhor De nós mesmos Eu busco isso A cada dia Ser uma versão melhor De mim Nesse período agora De pandemia Eu fiz um curso De inteligência emocional E eu estou fazendo O exercício Da gratidão Então eu tenho um potinho Que todo dia À noite Eu escrevo ali No papelzinho E deposito ali Ali dentro Porque eu fui grata Hoje Hoje eu vou agradecer A nossa aula De hoje Eu vou agradecer Essa oportunidade De ter conversado Com vocês Essa oportunidade De compartilhar conhecimento A oportunidade De ter ouvido As experiências De vocês De ter ouvido As contribuições De vocês E ter aproveitado Para a nossa aula Então a gratidão É muito importante Sejamos gratos A tudo na nossa vida Porque a gratidão Se a gente Dá para o universo Gratidão A gente recebe Em dobro Em dádivas Na nossa vida E isso é real Intérprete de Libras Quer dizer É outra coisa Que nós temos que buscar O nosso dia a dia Quem lida com surdo É uma outra língua A Libras É a nossa Segunda língua Oficial Então Hoje é Quem trabalha Com Libras Gente É uma vertente Que cada vez mais Está se ampliando Então quem tiver A oportunidade Também de fazer Um curso em Libras É muito importante Nem melhor Nem pior Apenas diferentes Então assim Eu não sou melhor Do que ninguém Eu sou Ana Cecília Uma pessoa humana Então assim Eu não sou O fato de eu ter Talvez um grau De instrução Maior do que o seu Que eu sou mestre Em educação Não me faz melhor Do que você De jeito nenhum Não me faz melhor Do que você Eu tenho tantas coisas A aprender com você Tem tantas coisas Da tua experiência De vida Olha a Dilsey Que nós temos que ter Só vai nos ajudar A crescer E a sermos melhores Então não basta Que todos sejam Iguais perante a lei Opa É preciso que a lei Seja igual Perante todos Então cada vez mais Gente Nós temos que nos Apropriar Das leis E na nossa pochila Está lá posto Todos os dispositivos Legais Que nós temos que Nos apropriar E expandir E além Pesquisar Baixar Ler Procurar entender Qualquer dúvida Eu estou aqui À disposição Meu WhatsApp Está lá No exercício Podem me procurar O que eu puder Contribuir com vocês Eu vou contribuir Da melhor forma Que eu puder Fazer o que eu puder Para contribuir Com o crescimento De vocês Gente Ser diferente É normal Foi o que eu disse No início Nós Tem algo Que nos torna Comuns Nós somos diferentes Temos condições Únicas Singulares Porque Cada um É único Na sua maneira De ser E ser diferente É normal Porque eu não sou Igual a Glaucia Eu não sou igual A Ariadne Eu não sou igual A Deixa eu ver Quem está aqui A Disselene Eu não sou igual A Isabel A Daniela A Júcio Samir Nós não somos iguais Nós somos Simplesmente Diferentes E cada um de nós Tem talentos Incríveis Cada um de nós Tem coisas maravilhosas Para Mostrar para o outro Para desenvolver em si Para Ensinar E ser humilde E aberto Para aprender Também Então Vamos Dar viva A diferença Então aqui Eu vou Descompartilhar Opa E agora Eu quero ouvir vocês Sobre a aula de hoje Já estamos aí A dez minutinhos Já estamos aí A dez minutinhos Do término dela E eu quero ouvir Cada um Sobre a aula O que ficou O que aprendeu Eu quero ouvir Cada um de vocês Um minutinho Rapidamente Oi Dani Oi Te vendo aqui Professora Então vou começar Vale Isabel Eu só queria Na verdade Eu vou falar De agradecimento Mesmo Que eu acho Que não tinha Profissional melhor Para ministrar Essa disciplina A senhora É muito humana Muito empática E fez Essa aula Contribuiu muito Na vida pessoal E profissional Uma aula assim Que me deu gosto De assistir Muito boa mesmo Já tinha gostado muito Da primeira videoconferência Quando eu assistia Uma contribuição enorme mesmo E eu estava muito curiosa Para a segunda videoconferência Então não Preciso dar um jeito De assistir E realmente Uma enorme contribuição mesmo Uma coisa que a gente vai levar Um conhecimento Para a vida toda mesmo Na vida pessoal E profissional Muito obrigada Obrigada Isabel Próximo Ou próxima Bom Eu queria muito Que fosse presencialmente Quer ser muito prazeroso Encontrá-la Assim pessoalmente Porque Essa é a primeira vez Que eu estou participando Da sua aula Porque minha colega A Camila Ela comentou Que a senhora É muito maravilhosa Aí eu vim Ansiosa pela sua aula Aprendi bastante Era uma aula Eu queria muito Que fosse presencial Porque eu tenho Alunos autistas Então pra mim Estar aprendendo um pouco mais É gratificante Porque pra mim Aplicar com eles Porque Eu estou fazendo Eu estou fazendo esse curso Essa pós Eu quero realmente Aprender a lidar com eles A dar o meu melhor Porque como A mamãe falou aí De Silene Eu acho Que Que as dificuldades Que ela passa É o mesmo Nosso lado de professora A gente fica angustiado Tentando dar o melhor Com uma turma De 24 De 25 Então Sempre que eu não posso Ler um pouquinho Ou aprender um pouco mais É muito importante Aprender com uma pessoa Que sabe muito Como a senhora Pra mim é muito bom Obrigada, professora Obrigada, Dani Muito obrigada Eu vou ler aqui Que a Jussi Oi, Jussi Que bom te reencontrar Que a Jussi Está com um problema No áudio Mas ela colocou A aula muito boa Gosto muito Das suas aulas Acompanho a senhora Desde a faculdade Verdade Minha ex-aluna Sempre quando posso Faço seus cursos É verdade E é sempre um prazer Aprender com a senhora Obrigada, Jussi Muito obrigada Tem uma ex-aluna minha Também aqui Ariadne Fale, Ariadne Oi, professora Oi, que prazer Fiquei muito feliz Também fiquei muito feliz De estar novamente Estudando com a senhora Desde a faculdade Sempre lhe achei Inspiradora E tenho como Um modelo E a aula de hoje Também Não poderia ser Menos do que eu esperei Sempre a senhora Está me surpreendendo E trazendo Agregando mais conhecimento Na nossa vida Fico muito feliz De estar fazendo parte Da sua turma de novo Obrigada Eu que agradeço Ariadne Obrigada mesmo Eu quero agradecer Deixa eu abrir Meu vídeo aqui Oi, Glaucia Que bom te ver Saudade Também Pouco sabe Mas nós Já nos conhecemos Já nos conhecemos E eu sempre Eu sempre tive a oportunidade De presenciar Não com tanta qualidade Como hoje Porque Para mim Sempre muito corrido Mas isso está mudando Graças a Deus E hoje E hoje Eu estou trocando O dia pela noite E hoje Para acordar Eu falei Hoje eu tenho que participar Da aula Da Cecília Porque Eu gosto muito Da senhora Sempre muito didática Muito claro Em tudo que fala E foi muito bom Estar aqui E daqui a pouco Vou correr lá agora Para a plataforma Para concluir tudinho Legal Que bom Que bom Gente Que bom Mais alguém Quer falar Samir Disse o Lene Eu também Professora Quero só Agradecer Para mim Tem essas aulas Que já é a segunda Que eu estou vendo Para mim Foram muito Esclarecedoras De Assim Nos termos De tirar dúvida Mesmo Eu gostei muito Como a colega falou Eu também queria muito Que fosse presencial Eu acho que a gente Ia Até mesmo Aproveitar muito mais De ter Esse Contato mesmo Mas eu sei Que não vai faltar A oportunidade Sim Com certeza Também quero Agradecer Por até tirar Minhas dúvidas Também Porque Não é porque A gente tem Esse convívio Porque a gente Também não tem As nossas dúvidas Os nossos Personamentos E assim Para mim Foi maravilhoso Maravilhoso mesmo Muito obrigada Tá Eu que agradeço Que bom Ok gente Bem Mais alguém? Samir Cadê o Samir? Oi professora Tudo bem? Oi Samir Tudo bem Só uma palavrinha Final Para eu de ouvir Rapidinho Só queria realmente Agradecer Porque desde A última conversa Com a senhora Eu dei uma Tranquilizada Com relação Ao meu aluno Autista Porque me falaram Algumas Enfim Eu só queria agradecer Mesmo de verdade Porque as suas orientações Me deram Uma Uma acalmada Porque quem me conhece Sabe que eu sou bem Eu sou bem acelerado Eu gosto de fazer as coisas Mas quando eu não entendo Eu me sinto bem Bem mal Aí eu só fico Com uma palavra Uma frase que a senhora falou Tá com dúvida? Vai ler Pesquisa Vai atrás O resto O resto é só isso Eu só tenho que lhe agradecer Mesmo de verdade Legal Obrigada Samir Muito obrigada Que bom Bem gente Gostaria assim De agradecer Já estamos aí A cinco minutos Do término Do nosso horário Quero agradecer imensamente A possibilidade Que o IDAM me deu De ministrar essa disciplina Para vocês Dizer que Estamos abertos A tirar dúvidas Quem quiser fazer contato No WhatsApp Não há problema Eu passei um trabalho Para vocês Que foi um texto Fazia um texto Sobre a importância Da Da Inclusão escolar Uma lauda No máximo Duas Com alguma Fundamentação Alguma citação Tá E Eu penso Que é só Para vocês Realmente Exercitar Essa questão Da escrita E colocar Os pensamentos De vocês Ali Com alguma Fundamentação Sobre essa Questão Da inclusão Então Incluir Gente É olhar O outro Do jeito Que ele é É respeitar O outro Na sua maneira De ser Todos Tem que ser Incluídos Então eu tenho Que olhar Para o meu parceiro Para a minha parceira Sabe E Acolher Nós somos Diferentes Nós temos Maneiras de ser De pensar De agir Diferentes Lamentavelmente Nós seres humanos Temos algo em nós Que já nascemos Com essa capacidade De julgar o outro Só de olhar o outro E nós temos Que nos despir Um pouco disso Olhar o outro Na sua essência E aquilo que bate Que às vezes Não bateu comigo Essa pessoa Não bateu comigo Opa Cuidado Eu estudo Comunicação não violenta E assim Atrás de um comportamento Sempre tem uma necessidade Então nós temos Que procurar Entender o outro Por que ele agiu Daquela forma Então é entender Aquele meu aluno Aquela criança Por que ele tem Aquele comportamento Tão agressivo Por que ele tem Aquele comportamento Às vezes De ser recluso Por que ele tem Aquele comportamento Tão agitado Sabe E aí é a aproximação É a conversa É o diálogo É o conhecer Um pouco mais o outro A história de vida Do outro Eu sei que isso dá trabalho Dá muito trabalho Ser professor Dá trabalho Gente Conviver Dá trabalho Educar gente Dá um trabalho Absurdo Eu digo que Uma das piores coisas É educar gente Pior no sentido Assim De ser trabalhoso Não que seja pior Eu tenho duas filhas Nossa Amo minhas filhas Educo até hoje Tenho uma filha De 31 anos Tenho uma filha De 26 anos E até hoje Eu educo Aprendo muito com elas Todo dia eu agradeço A elas Inclusive Quanto aprendizado Que eu tenho Porque a cada dia Nos nossos diálogos Nas nossas conversas Nós trocamos tantas coisas E eu aprendo tanto com elas E o quanto elas reconhecem Que aprendem também O quanto eu as ensino Então é isso É nós aprendermos Nos acostumarmos A aprender Todo dia Com situações mínimas Da nossa vida Eu acho que O importante é isso É nós estarmos abertos Para esse aprendizado E que eu posso aprender Em qualquer lugar Com qualquer pessoa Com qualquer pessoa Por mínima que ela seja Que ninguém é menor Nem pior do que eu E eu não sou maior E nem melhor Do que ninguém Nós somos seres Únicos Singulares Diferentes E que nós nos completamos E que se eu olho A essência do outro Se eu olho o outro Com respeito Com dignidade Eu só tenho a crescer Eu só tenho a agradecer Porque eu acho Que nós viemos Nesse mundo Para tornar Esse mundo melhor E eu só vou Tornar esse mundo melhor Se eu for Uma pessoa melhor Então eu preciso mudar aqui Ser melhor aqui dentro Para que o meu entorno Melhore Porque a visão de mundo É de dentro Para fora Quem olha o mundo De fora para dentro Não cresce Não amadurece Agora quem olha De dentro para fora Com uma disposição De aprender com o outro De melhorar em si Para ser melhor fora Com certeza Vai ser um ser humano Melhor Então é isso Que eu deixo para vocês Muito obrigada Por estarem aqui Dedicarem esse tempo Para o aprendizado De vocês Sigam em frente Sejam persistentes Sejam perseverantes Sejam determinados Na vida de vocês Que vocês vão alcançar O que vocês quiserem alcançar Não é fácil Não é rápido Mas é possível Um grande beijo No coração E muito obrigada Por hoje Obrigada Brenda Tchau professora Obrigada Obrigada gente Tchau Bom descanso Bom descanso Bom fim de semana Professora Oi Uma dúvida Em relação aos trabalhos Até quando pode Postar o trabalho Para a senhora Olha Hoje é dia Deixa eu ver a data Hoje é dia 13 Pode ser aí mais Pode ser até o dia Pode ser Eu vou dar duas semanas Aí para vocês Tá Que aí vocês façam Com tranquilidade Que eu sei que vocês Estão aí com uma demanda Em casa Home office Bastante intensa Quem está trabalhando É verdade Exatamente Quem puder Mandar logo Manda Quem não puder Eu vou aceitar Até o dia 30 Pronto Professora Tem alguma indicação de livro? Indicação de livro? Ah tem vários Nossa tem vários né Procurem o livro da Mantuan Sobre inclusão Tá Procurem ler Marta Relvas Marta Relvas também Procurem vídeos no YouTube Da Mantuan Da Marta Relvas Eugênio Cunha Ok? Ok E se quiserem mais alguma coisa Manda no WhatsApp Que aí eu faço para vocês Vou aguardar Para a senhora disponibilizar O transtorno Sim Eu vou mandar para Vou mandar para a Brenda Tá Obrigada Beijo grande Tchau gente Tchau tchau Final de semana Tchau Obrigada Tchau Vocês também Tchau tchau